Ah, eu gerei. Bom dia. Eu gerei. Rosewater Park. Eu gerei. Eu não sei pra onde ir agora. Eu vou dar uma stalkeada aqui em volta. Olha o que eu acho. Um segredo secreto, né? Eu salvei aqui, eu salvei, né? Mas eu vou salvar de novo, foda-se. Nossa, esse lado aqui de correr aqui, nossa, isso aqui é a cara de Silent Hill 2 esse começo aqui. Nossa, o banheiro aqui. Será que dá pra entrar no banheiro? Nossa, eu vou morrer de amor se for o banheiro aqui. É do Silent Hill 2, né? É o banheiro do Silent Hill 2. Quando você começa o Silent Hill 2, você começa exatamente nesse lugar aqui. Tipo, nesse banheiro e você sai. Tem um estacionamento ali. Mano... Que foda. Ah, eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Dá pra eu xeretar o lixo? Dá pra eu xeretar o lixo. Ah, eu vou dar uma stalkeada aqui. O que é isso? É munição isso aqui? Ou é só uma pedra, velho? Eu não consigo. Chega perto e não deixa. Tá, dá pra ver. Cada vez que ela vai guardar ou pegar alguma coisa, pra mim parece que tá dando uma fungada na axila. Para conferir o desodorante. Ah, que bom isso aí, viu? Moça feia que você tá falando isso. Tadinha. Ah, é. Tem que conferir de vez em quando, né? Porque é que negócio, né? Coitadinha da Lara. É bem que assim, né? Ela entrou no lago ali e já é banho. Já tá bom. Já tomou o banho dela. Ela faz o banho dela. Já tomou, já. Tá safe. Tá, acho que desse lado aqui não vai ter nada, não. Vai ter que caminhar por aquele lugar ali que a gente viu. Eu só tô triste porque era pra ter um secret aqui dentro desse banheiro aqui. Não custava nada, não. Vi o jogo. Podia ter um secret secreto ali. Onde que eu tô? Tchau, viu? Nossa, eu me assustei de verdade. Nossa, eu me assustei de verdade. Eu não tô nem zoando. Tchau, viu? Eu acho que é um bicho. Tchau. Nossa, o bicho tá atrás de mim. Nossa, tem um bicho atrás de mim. Tem um bicho atrás de mim. Tem um bicho atrás de mim. Nossa, eu suei de verdade. Eu me assustei de verdade. Nossa. Nossa, que medo. Que horror. Sério. Eu me assustei de verdade. Eu não tô nem zoando. Eu me assustei de verdade. Oi, Beck. Que bom dia. Eu me assutei de verdade. Eu tô muito triste. Eu me assutei de verdade. É um rádio. É um rádio. Um rádio da minha morte. Eu não vou pra lá, não. Eu vou aqui, ó, primeiro. Se é que tem alguma coisa aqui, eu vou cá e morro. Eu morri? Depois eu vou ali, tá? Primeiro eu vou pra esse lado aqui. A coisa é só voltar o save também. Porque, tipo, é muito Silent Hill 2. O carinha, ele vem por aqui. É muito bacana. Ele vem por esses lados aqui, tipo, da florestinha, sabe? Se ali embaixo tivesse um cemitério, eu ia ficar muito feliz também. É, eu vou por aqui. Isso é muito Silent Hill 2. Que massa. Ah, dá pra voltar qualquer coisa. Eu não sei pra que lugar eu tenho que ir. Eu não tenho mapa. É o cemitério, ó. Ah, mano. Que fofinho. Ah, que fofinho. Cemitério. Que fofinho. Agora, eu não sei se eu tinha que ir lá mesmo. Nossa, tem um... Nossa, mas... Eu já... Nossa, tem um segredo secreto ali. Eu quero, hein? Jô, como que eu faço pra bugar isso aqui pra ir nesse segredo secreto ali? Mas é porque... É do Silent Hill 2, Gil. É por isso que é fofinho. É do Silent Hill 2. Aí me deu nostalgia. Por mais que eu não zerei o Silent Hill 2, eu joguei um pouquinho do começo. Aí eu lembrei. Eu vi gameplay dos outros também. Aí eu lembrei. Eu achei fofinho. Porque fez referência, entendeu? Nossa, mas... Eu posso pegar isso aqui? Não. Ah, eu achei fofo. Eu achei fofo. Eu tô dando uma olhada aqui embaixo, mas... Dá pra ela entrar aqui? Nossa, que medo de bugar. A galera aqui dentro. Eu não vou entrar, não. Nossa. Por que eu tô nessa cova? Se não tem nada dentro? Por que eu tô aqui? Que medo. Ela canta lê 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 lê. Isso mesmo. Isso mesmo. Ela canta lê 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 lê. Não dá pra fazer nada. Não dá pra interagir com esses bagulho. E eu tô triste porque tem um... Bom dia, Sarah. Soft e chato. Shalom e combustão. Quase matou. Ih, é então. E o pessoal do chat, quem tava concentrado no jogo, também quase morreu do coração. Porque a Gil também é meio medrosa que nem eu. E aí perdeu tudo, né? Agora Sarah Soft foi foda, né? Sarah Soft. Eu vou voltar ali só porque eu quero ver realmente se não tem como pegar aquele baú porque eu tô encafifada com isso. Nossa, foi foda, sério. Nossa, eu parei de respirar por alguns segundos. Eu não vou negar que vocês não. Mano, por que esse gramofone tá aqui no meio do nada? Dá pra tocar uma música? Aqui, ó. Eu quero tocar uma música aqui do lê lê. Vai. Lê 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 lê. Vai, bota a música aí. Vai. Ah, mano. Bom, eu não consigo abrir essa porra aqui não, por enquanto. Olha, tem um lugar que dá pra cair, eu acho, da Alice, pá. Pois eu volto pra ver então, porque não tive progresso aqui embaixo, não. Eu vou ter que ir lá em cima onde tem bicho mesmo. Ali naquele banheiro também não tem nada. O cara, aliás, eu vi, o cara se inspirou nos primeiros, obviamente, nos primeiros Silent Hills, né? Pra poder fazer... Poder fazer essas coisinhas aqui. Então, eu gostei bastante dessa referência do Silent Hill 2. Gostei muito, não vou negar que vocês não. Gostei demais. Cadê o bicho que tava aqui? Que vai me matar? Ou só foi fogo de palha? Bom, eu vou explorar tudo aqui, né? Por favor, bicho, não me mate. Tenho tanto que viver ainda. Nossa, mas, peraí. Ah, tá. Textura tá pra dentro. Dá pra abrir aqui? Não. Não tem mais nada aqui também. Não. Isso aqui é lagarra? Não. Tá bom. Sim, senhor. Vai lá, forninho. Obrigado pelo Larkzinho, é nóis. Muito obrigada. Ajuda muito. Obrigada mesmo, de coração. Tá, aqui também não tem nada. Eu tô tentando abrir as portas, né? Porque vai que dá, né? Mas é o mesmo esquema do End of Darkness. Elas, tipo, dão chutinho nas portas. Geralmente, as portinhas é menor. Não é que nem no Chronicles, não. Tipo, essa daqui ela abre, ó. Por exemplo. Nossa, ela abriu educadamente. Nem parece que ela era a Croft. Ela não deu um chute na porta. Eu preferi um chute. Nossa, senhora. Que medo de aparecer um bicho aqui nesse espelho. Imagina. Nossa, esse aqui era aquele do outro lado. Não. O que eu peguei? Ah, mano. Eu não quero essa bosta, não. Não, não. Isso aqui é outra coisa. É claro que não é secret, né? Porque tá muito fácil. Por isso que não é secret, né? Não tem nada. Era só isso. Eu felizona, achando que era o lado de baixo, mas, né? Eu nem fui lá pra baixo mais. Como é que vai ser o lado de baixo? Ah, essa bosta. Tipo, se bem que eu vou ter que precisar bastante, aparentemente. Porque eu não tô achando arma. Eu precisava achar arma. Mas, tipo, eu não... Tá ligado? Eu não quis ver muita coisa da... Do jogo, não. Porque eu não quis estragar a experiência, sabe? Tudo, tudo. Tipo, tudinho, tudinho, tudinho. Desde o primeiro pulo, que eu caí da ponte lá, eu tô fazendo... Eu não abri mesmo pra testar, então... Essa... Essa... Esse TRL aqui também. TRL é bom. T-R-L-E, no caso. Ele, aparentemente, é mais focado em... Em parkour mesmo. Então, tipo, não tem muito puzzle difícil, pelo menos até onde a gente tá, né? Não tem muito puzzle difícil, então tá safe. Eu tô na The Town ainda? Mano, eu não passei nem na primeira fase ainda. Vocês não tão nem ligado. E são seis, viu? São seis. São seis. Eu vim de onde? Eu vim daqui, né? Eu nem sei de onde eu vim, mas... Eu vim daqui, eu acho. Foi daqui que o Choco... Não. Nossa, eu nem sei de onde eu vim mais, não. Eu nem sei de onde eu vim mais. O Choco quase... Que o Choco quase me matou do coração. Live virando um ano. Ai, se fosse muita gente me assistindo, tipo, sei lá. Bastante mesmo. Eu até fazia, sabe? Tipo, bastante mesmo. Compensava. Mas, né? Não gera, não. Pouquinha gente. A maioria que, tipo, assiste aqui vai passar com uns parentes e tudo, né? Então não compensa pra mim não ficar com a live aberta. Porque, né? Foda. Hoje é a última mesmo. Depois só de a primeiro. Mas aí eu vou tentar me focar, fazer live todo dia. Nem que faça pouquinhas horas, sabe? E jogue outras coisas também. Que eu reparei também que eu não funciono. Ficar só jogando muito multiplayer. Que me deixa muito estressada, sabe? Eu acho que essa porta, ela abre. Ela não abre, mas ela tá muito estranha essa porta. E aí focar muito em jogar só multiplayer. Tipo, me deixa muito estressada. Então, quando eu jogo, tipo, jogos assim. Single player, eu fico mais relax, sabe? Eu consigo conversar melhor com o chat também. Acho que fica um climazinho melhor, sabe? Porque às vezes eu fico xingando os bagulhos e é ruim, sabe? É chato ficar xingando os negócios. Fica um clima pesado pra live e eu não gosto, não. Não quero isso, não. Ano que vem eu não quero mais nada dessas coisas, não. Ficar só o famigerado good vibe, só. Mas é verdade. E aí eu vou tentar fazer live todo dia. Foi daqui que eu vim, pra eu saber. Daqui eu já fui. Aqui o carro pegando fogo, tá? Eu vou pra esse lado, então. 2021 family family family? Seria family friendly? Mas pode... é. Não que eu já não faça, tipo... Né? Tipo... Eu já faço, na real, né? Peraí. Deixa eu tentar abrir essa porta de novo. Eu já faço as live meio family friendly, já. Nossa, o que me lembrou a Age of Darkness? Não sei porquê. Parece os becos parisienses lá. Mano, tá muito grande essa parte aqui. Eu tô perdida já. Perdidinha. Aqui eu já vim. Acho que aqui eu só dei a volta só. É, ali é o carro pegando fogo, tá? Escutei um barulho. Alô? Tá, tem um... Secreto secreto aqui. Tá, eu já entendi, minha filha. É isso aqui que você quer que eu aperte, né? Eu sei, eu já entendi. Mas você vai esperar. Sim, minha filha. Eu já entendi que tem uma chave aqui. Mas eu não consigo. Não sei se você percebeu. Que eu não tenho essa chave. Você vai tirar a chave de onde, minha filha? Ah, ela não faz, não. 3,14. É, que bom. Que bom, viu? Que eu tenho que colocar 3,14 nesse trindec, viu? Eu tenho... Eu tenho o pulo do Mario, na verdade. Eu acho que eu tenho, ó. Esse é meu 3,14, choco. É o pulo do Mario. Que eu coloco de... Pra fazer o Coisa do Palavrão. É. Aqui eu não consigo abrir, não. Cadê aquela... Aquele negócio que eu falei que eu apertar daqui a pouco. E eu já sumi com ele. Mas tá aqui em volta. Tô por aqui. É, aqui, ó. Ela consegue abrir mesmo? Eu vou tomar choque. Alô? Ah. Espero que eu não esteja bugado, viu, Lara? Aqui só você não consegue abrir porque precisa fazer outras coisas, tá? Tá, ali eu não consegui abrir. Aqui tem um... Você vai falar que tem um varal. O que tem a ver? Sai, mano! E eu não peguei nenhum secret, porque ela não fez barulho de secret. Eu acho que eu não peguei nenhum secret, não. Creio que não. Não peguei arma? Pelo que eu entendi nos documentos, as armas são só secret. E aí é que negócio, né? Peraí que tem um bagulho escrito aqui. Calma, eu vou ler. Eu vou ler, eu vou ler. Last Grave. Não, Last Grave. A última tumba. O que que isso significa, Lyra? Mas eu tô gostando que tá muito bem feitinho, tá ligado? Os caras... Aliás, esse... Esse level aqui que criaram... Tem seis fases, né? Tal que eu já disse pra vocês. E... O cara demorou três anos criando ele. Foi de 2013 a 2016. Ele demorou criando ele. Nossa, eu juro que isso aqui parece alavanca. Essas texturas aqui parecem muita alavanca. E ele demorou três anos pra criar esse bagulho. Foda. Aqui também não tem nada. Bom, eu cheguei até o final dessa rua aqui. Também não tem nada. Sim, bora. Sim, bora. Aquele beco ali, eu já subi. Tem fro. No final fez um... Uma gritaria à toa. Sendo que... Nossa, eu não entrei aqui, eu acho. Eu não entrei aqui. Teve uma gritaria absurda naquele começo lá antes do... Nossa, eu travei, não. Antes do Choco dar o resub. Que me assustou. Aqui, ó. Eu não vim aqui, ó. Nice, achei. Eu acho, né? Eu acho que eu dei essa volta e não entrei ali. Opa, foi isso. Eu vou olhar em volta antes de entrar. E eu me assustei naquela... O Choco me assustou muito mais do que o negócio porque eu tava esperando o barulho do bicho já. E o rádio no jogo aqui, pra mim, tá muito alto. O sub nem se fala ainda, porque eu já deixei bem alto pra me assustar mesmo. Ah! Tá bom, né? Tá bom, quem sabe... Oh! O que você tá olhando? Nossa, mas ela tá quebrando o pescoço. Ó, aqui eu não vim. Calma. Progressinho, graças a Deus. É, progressinho. Graças a Deus, né? Tem a bicha aqui, não. Aí, tipo, aí eu fiz toda essa chalasca pra... Como é que fala? Pra não ir em lugar nenhum, imagina. Olha, ela abre porta dupla, sim. Alô? Ela abre porta dupla, sim. Só que as portas brancas, essas aqui vermelhinhas, ela não abre. Nossa, que massa. Ainda bem que eu tava tentando, né? Abrir as portas, anyways. Olha, tem uma chalasca aqui. Ah, eu já errei. Minha filha, abre-a! Ah, nem fudendo. Vai cá, pelo outro lado. Ah, beleza. Beleza. Eu não quero mais paracetamol. Eu quero arma. Me dá arma. Chega de me dar paracetar louca. Chega. Ele só me dá paracetamol. Nossa, o choco deu ressob no momento perfeiro. Me não me dá arma. E eu fiz toda essa chalasca pra pegar um paracetamol. Não, dá pra subir. Oh! Peraí. Não. Eu fiz toda essa chalasca. E ela não sobe nesses bagulho aqui, ó. Ela não sobe nem fudendo. Tem que subir ali no bagulho que eu já vi. Assim, não que tem. que subir. Dá pra subir por algum lugar, mas vamos ver se dá pra subir por aqui, né? Ela não sobe aqui. Isso não é bom. Opa! Nossa, mas eu vou... Eu vou ficar até a morte aqui. Ah, nem precisou, não. Meu Deus do céu. Já posso jogar na Mega Sena. Eu achei a arma que eu queria. Agora pode vir, monstrengo. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode. Pode vir agora. Pode vir, ó. Já tô pronta, já. É pistola ilimitada. Aleluia! Uma arma! Nice! Aleluia! Uma arma! Até que enfim. Até que enfim. Nossa, e foi muito sem querer, tá ligado? Foi muito sem querer. Porque eu olhei pra cima por olhar, porque na verdade eu não tenho muito o que fazer nessas fases. Tipo, eu não achei as... Como é que fala? Ah, eu não achei a chave. Tem três chaves que eu preciso achar, eu não achei nenhuma. Nossa, mas... E a la... Nossa, mas... Putz! 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 Saiu, saiu, saiu. Eu achei que ia ficar preso. Ah, aqui... Não dá, ó. Eu subi ali... Peraí, eu vou subir ali de novo. Ou... Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui, mas acho que não. Eu vou subir ali de novo pra ver se tem algum lugar que eu possa agarrar. Mas ainda bem que eu achei uma arma. Eu achei justamente a pistola infinita, né? Tipo, se tudo tá errado, pelo menos eu tenho a pistola infinita. Eu acho que eu não vou conseguir agarrar até o outro lado não, na real. Porque não vai ter nada pra agarrar aqui. É só uma... Uma parede velha, só. E se tivesse a... Como é que fala? A chave tivesse aqui, ela tinha mostrado pra nós. Não tem, não. A gente veio aqui pra buscar a arma, pelo menos, né? Alguma coisa. A gente fez um progresso... Ok, na real. Dá pra sair aqui? Não. Dá não. A gente fez um progressinho ok. Mas você vê, né? Ela é lascada, essa Lara Ploft. Porque ela não mostrou, não. Não mostrou, não. Que... Não olhou pra cima pra pegar a arma, tá ligado? Não olhou pra cima. Tá. Eu só dei a volta aqui. Tá. É, só dei a volta, tá. Ela não olhou pra cima. Verificar se a arma estoura a caixa. Deixa eu ver se ela também estoura isso aqui. Não. Não. Essas caixas, não. Eu vim aqui. Eu não vim aqui. Olha, esse lado dessas ruas aqui, eu não vim. Ai, meu Deus. Tá, aqui não dá. Nossa, mas... Que bom. É, aqui também não dá pra fazer nada. Bom, só de ter achado a arma, eu já acho um progresso muito bom, na real. Também não vai ter nada. Vamos ver se essas caixas quebram. Não, quebra, não. Se eu cair aqui, eu morro. Não morro? Eu tenho quase certeza. Se eu cair aqui, eu morro. Ainda bem que eu salvei. Sabia. Eu sabia que se eu caísse ali, eu morria. Eu sabia. Ainda bem que eu salvei. Eu sabia. Eu sabia. Ai, Tomb Raider. Você não me engana, Tomb Raider. Acho que pra lá não tem mais nada não, também. Aqui é só... Só uma chalasca que fizeram. A terra dela. Alô? Nossa, mas eu enfiei a cabeça dentro do bagulho, tá ligado? Vai, me dá um paracetamol. Vai, vai. Dá um paracetamol aí, vai. Isso é munição do que isso aqui? Revolver. Nossa, eu fiz toda essa chalasca e eu peguei uma munição de revolver. Mas tudo bem. Por que dá pra eu entrar nesse aqui? Me dá um machado, na moral. Nossa, bem que dá pra entrar nesse outro aqui também. Tá bom. Tá, aqui não dá pra fazer nada. É, aqui não tem mais nada, né? Eu acho que desse lado aqui eu não vim. Tá, aqui não vai ter nada. É, mas eu tô descobrindo coisas que eu não tinha visto ainda. É bom, isso é bom. Olha, eu realmente... Isso vai dar tão ruim isso aqui. Isso vai dar tão ruim isso aqui, viu, Lara? Tchau. Realmente, desse lado eu não tinha vindo ainda, ó. Tem uma arma... Ó, tem uma loja de arma aqui. Não dá pra eu entrar, não? Eu quero entrar nessa loja de arma, viu? Por mais que eu já tenha a minha, eu quero mais. Ah, não dá, ó. Babou-se. John, você é nojento. Essa eu demorei porque eu fiquei rindo mesmo. Ai, o Gil não aguenta, não. O Gil é muito engraçado. Olha! Os álites da Gil, ela gasta e fica assistindo TV de fundo. Aí o menino fica falando umas coisas absurdas. Tem uma porca ali em cima. Nossa, mas tem o Amora ali também. Posso matar ele? É, então GG só... Não sei se é GG. Mas eu tenho uma arma agora, já é alguma coisa. Nem isso eu tinha. Por que tem essa porca aqui em cima? Nossa, ele foi embora. Nossa, mas é o Amora isso aqui. É literalmente o Amora. É comprido igual. O Amora é compridão desse jeito. Mano, mas que hora que eu não tinha entrado aqui? Eu tinha visto tudo já, essas coisas em volta. Não é possível, eu sou muito cega. Eu tô na escola? Isso aqui é tipo uma escola? Nossa, eu vou salvar isso aqui, como sempre, né? Ah, gente, eu salvo toda hora porque eu fico com medo de bugar. Nem é questão de morrer, não. É questão de bugar mesmo. Nossa, minha filha! Calma! Eu já entendi que dá pra subir. Eu já entendi... Eu já entendi muito bem que dá pra subir, viu, querida? Eu quero subir aqui onde o cara tá, pra ver se tem alguma coisa. Porque vai que tem um... Ele deixou um revólver, sei lá. Ele deixou um revólver, não vai saber, né? Não, tem nada não. Vai saber, né? Que esse jogo aqui, ele é bem trollzinho. Então vai saber. Que... Às vezes acontece, né? Do personagem rapar e deixar alguma coisa pra gente. Só deixou um cinto e uma saia pra mim. Só um cinto muito e saia daqui. Eu quero saber porque que a Lara fez toda essa xalasca olhando pra cima e se não tem nada aqui. Pera aí. Ela vai chutar aqui? Ele é cumprido? O Yugla? O que seria Yugla? É que eu atirar com a arma, é mesmo. Pode crer. Vamos ver. Nossa, John, você é muito promíscuo. Olha isso. Olha isso aí. É mesmo. Eu achei que ela fosse chutar. Não que ela fosse atirar com a arma. Dá pra voltar? Ah, dá pra voltar. Tá. Eu passei de fase. Eu entendi que aqui eu passo de fase. Ah, é o esqueminha do Tomb Raider 4. Esqueminha do Tomb Raider 4. Mesmo. Dá pra você ficar indo e voltar na fase.